Esta caneta espiã é perfeita para você que deseja fazer filmagens ou tirar fotos, para saber o que está acontecendo em algum lugar. Porque a aparência é idêntica de uma caneta comum, fazendo com que todos pensem que se trata de uma simples caneta. Deste modo, não levanta suspeita. Com ela, você pode gravar reuniões, negociações e palestras, com apenas um clique. Sem falar que ela aceita cartões de memória de até 32 GB, e você pode descarregar os arquivos no seu computador e gravar novamente quantas vezes desejar. Possui ótima qualidade de filmagem com áudio, a uma resolução de 640x480 pixels, no formato AVI. Ah, e ainda, tira fotos com alta qualidade em HD, a uma resolução de 1280x960 pixels, no formato JPG. Muito legal, hein? Espero ter ajudado. Então, boa compra!